Estamos de volta, são 11 horas e 14 minutos, a gente já começa a edição, esse bloco do nosso programa da comunidade. Fazendo uma pergunta pra você, você já foi lá num buffet ou naqueles restaurantes que tem rodízio e tem lá uma taxa, quem deixar comida no prato, se sobrar muita comida, se desperdiçar a comida vai ter que pagar um certo valor, um determinado valor? Você já foi? Eu já fui a alguns restaurantes em que eu acompanhei esse tipo de aviso do restaurante. Pois é, uma lei foi aprovada e publicada este mês e proíbe que restaurantes que trabalham nesse sistema de rodízio e buffet cobrem a taxa de desperdício. É, vamos acompanhar na reportagem da Marquilze Pereira, porque ela explica direitinho como é que vai ficar essa história com a gente. Marquilze. Quando a Raquel vem com a família ao restaurante, fica de olho no que a criançada serve, para evitar o desperdício e economizar também. Eu deixo ele escolher e aí eu vou regrando algumas coisas, né? Às vezes quer mais batata frita, quer mais macarrão e eu vou tentando mensurar isso aí na quantidade certa dele, né? Da barriguinha. Em alguns restaurantes que oferecem rodízio e buffet, a taxa de desperdício é cobrada, mas o cliente não é obrigado a pagar. É um direito garantido por lei que começou a valer dia 7 deste mês. Para o PROCON, a cobrança é abusiva. Essa taxa é abusiva, não é? Cabe aos restaurantes que operam com self-service, com rodízio, não é? Questão de buffet, não é? Não fazerem, não executarem a cobrança. O descumprimento da lei pode resultar em multa que varia de mil a três mil reais e é o PROCON quem fiscaliza. Se o consumidor observar na sua conta que está sendo cobrada essa taxa de desperdício, não é? Que varia de restaurante, não é? Ele deve chamar o gerente para fazer a retirada da cobrança. Em não retirando, por favor, procure o PROCON para que a gente possa já lavrar o alto de infração e multar o restaurante que assim estiver cobrando. A denúncia pode ser feita por telefone ou o consumidor pode procurar a sede do PROCON no Aleixo. A lei não foi bem recebida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas. A primeira coisa que a gente acha que o legislador, o estadual, o municipal ou o federal tem muito mais coisa para regular do que regular uma taxa de acesso cobrada pelos restaurantes. Então, ao mesmo tempo que a gente não acha legal ter várias legislações em cima do segmento de alimentação fora do lar, a gente nunca é consultado sobre isso. Mas vale mesmo o bom senso. Melhor colocar no prato a quantidade certa, escolher aquilo que vai comer sem excessos e nem prejuízos para nenhum dos lados. Na verdade, isso é uma coisa discricionária, né? É uma relação entre o restaurante e o consumidor. E o consumidor escolhe o restaurante que ele vem preferir. Então, se o restaurante acha que... Se o restaurante prefere cobrar e o cliente não gosta, o cliente vai procurar outro restaurante. Então, isso é uma coisa discricionária. Democrática. Democrática. Agora, me explica uma coisa. Vamos dizer, não rodízio, porque rodízio você chega lá e você paga um valor e consome o que quiser. Mas no caso de buffet, que você pesa o prato e você pagou a comida, se sobrar eu ainda tenho que pagar mais ainda? Rapaz, eu estou vendo cinegrafista diferente aqui na câmera 2. Olha só. Agora que eu percebi, né, minha? Esse negócio do... Depois eu vou mostrar o cinegrafista que está diferente aqui nessa câmera 2, viu? Voltou das raízes aqui. Não é justo e não é certo que nós estejamos num restaurante, que nós escolhamos um restaurante e no final das contas tem que pagar a taxa de excesso. Ninguém vai para o restaurante querendo estragar a comida. Vai, a pessoa vai para o restaurante, vê se está com fome, acha que vai dar conta do prato e não dá. Agora, é óbvio que nós precisamos ter consciência. Nós estamos no século XXI, nós temos notícias a todo momento do que é passar fome, de falta de comida que tem em vários países do mundo inteiro. E ninguém vai ser irresponsável de ficar jogando comida fora, porque é até pecado, tá? Quem não é religioso, quem não considera pecado, é até falta de educação. Então, vamos lá lá. Vamos lá pensar que é falta de educação. Já que tem gente que não agrega muito religião à vida, então é falta de educação. Você chega lá e deixa um monte de comida no prato, enquanto tem um monte de criança que está passando fome pelo mundo. Tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade nessa hora e é preciso tratar a comida com respeito. É mais ou menos por aí. Não tem que ficar jogando comida fora, porque comida é cara e a gente não pode fazer isso, né? Então, são 11 horas e 19 minutos, aí eu vou pedir aqui para o Natal. O cinegrafista vai ter que se virar aqui para isso. Vai me acompanhando aqui, olha aí, o cinegrafista ali, dá um oi aí, cinegrafista. Jefferson Muniz, que tem 300 anos de jornalismo, já foi editor, já passou por todas as fases de dentro de uma televisão e a gente agora está acompanhando o Jefferson Muniz na câmera 2. E aí vai cortar, né, para a câmera 2. Não tem problema não, dá um zoom em mim. Isso, tá aí, Jefferson Muniz. Dá um oi, Jefferson. Aê, oi, pronto. 11 horas e 19 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, que a gente agora vai dar dica para você que está aí do outro lado. Presta atenção que o pessoal está arrumando as coisas aqui, ó. Está só aqui na minha lateral e a gente vai dar dica para você. Vem cá comigo, 11 e 20. Vem cá, vem. Olha, enquanto estou indo lá dar dica, você vai anotando o telefone para poder ligar para a gente, 3307-3951-3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, 99153-7959. Quem é que está no WhatsApp aí, Ingrid, hoje? O Alisson Mota é que está no WhatsApp e o Alisson Mota está recebendo seus vídeos, está recebendo suas fotos, está recebendo tudo isso. Está não, né? Está bom. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos os ômega 3 são iguais. Por isso, eu recomendo para você o ômega 3 da Divicon Pharma. Um ômega 3 com qualidade comprovada, produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O médico me indicou o ômega 3. Comprei o primeiro que me ofereceram, mas não surtiu efeito nenhum. Então, eu vi o ômega 3 da Divicon Pharma pela TV e me interessei muito pela qualidade do produto. Troquei e percebi melhoras na minha saúde. Ômega 3 da Divicon é melhor mesmo. Viu só? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias FarmaBem. E ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija o ômega 3 da Divicon Pharma. O verdadeiro ômega 3. Viu aí você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, 11 horas e 21 minutos. É nessa hora que eu peço a sirene do Ricardinho, que a gente vai trazer pra você que na sexta-feira cerca de 10 homens armados no fim de semana, né? E encapuzados entraram em um beco no Educandos. Um homem foi morto e outros três adolescentes ficaram feridos. É destaque de polícia que a gente traz pra você que tem do outro lado agora aqui na tela. Matheus Araújo foi executado e um adolescente de 14 anos baleado na madrugada deste domingo no cruzamento do Beco Ipiranga com independência na raiz, zona sul da capital. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o homem foi morto a tiros de pistola e de fuzil dentro da casa onde ele morava. Os disparos foram efetuados por um grupo de mais de 10 homens que chegaram ao local encapuzados. De acordo com testemunhas, foi por volta de 5h30 da manhã que tudo aconteceu. No momento do crime, haviam três pessoas dentro da casa. E por aqui não há sinais de arrombamento. Foram vários elementos que chegaram e fizeram vários disparos sobre a vítima. Os suspeitos chegaram no local armados com pistolas de calibre 40,9 milímetros, um 380 e um fuzil. Teve confronto entre os traficantes e Matheus. Os tiros acertaram principalmente a cabeça da vítima. O adolescente de 14 anos foi ferido, mas socorrido pelo SAMU e está fora de perigo. No imóvel, segundo a polícia, foram encontradas porções de entorpecentes. A principal suspeita, segundo a DHS, é de que o crime foi praticado em disputa do comando pelo tráfico de drogas. Olha aí, olha só, isso aí que você está acompanhando são imagens feitas por moradores lá da Raiz, lá do Prozamin, onde eles veem toda a situação e se desesperam. Virou bang, bang, virou bang, bang a Raiz. Foi isso que aconteceu ali, o Prozamin ali da Raiz. Virou bang, bang. A gente só vê essas cenas quando a gente está vendo o noticiário nacional, que aí a gente vê lá o que está acontecendo na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, no Morro, quando a gente vê aquela briga toda que acontece por causa de disputa de tráfico de drogas. Só que, infelizmente, o que a gente tem acompanhado aqui no nosso programa da comunidade na cidade, o que a gente tem acompanhado todos os dias, é que aqui em Manaus também está tendo tiroteio por causa de disputa de tráfico de drogas e de ponto de tráfico de drogas. E um adolescente foi assassinado. Essa informação que você está acompanhando aqui, como o Bruno muito bem disse, foi no domingo. A informação que eu chamei para você, eu vou trazer daqui a pouquinho, que foi uma outra situação que aconteceu na sexta-feira. Então, esse destaque de polícia que a gente acabou de trazer foi no domingo, onde um adolescente acabou morto. Você viu lá que a polícia encontrou várias drogas, pinos que são usados para poder abastecer com cocaína e vender nos pontos de drogas, vender para quem é usuário de torpecente. Infelizmente, essa região aí da raiz é considerada uma região, uma área vermelha. E aí, mais uma vez, a gente vê uma situação em que a gente se questiona. Vale a pena o tráfico de drogas? Vale a pena entrar nessa vida? Se esse rapaz que morreu, esse adolescente que morreu, morreu, entrou no tráfico de drogas, entrou nessa vida toda para poder ganhar dinheiro, para melhorar de vida, porque tinha ambição, queria ter uma vida com mais dinheiro, com mais condições, olha aí quanto tempo de vida ele teve. 17 anos, 16 anos, foi essa idade que ele morreu? Valeu a pena? Valeu a pena? Vale a pena o tráfico de drogas? Mas tem outra saída. Não vem com essa história de que o tráfico de drogas é a única saída. Não é. Existe saída. Então, procura ajuda, procura socorro, mas não fica nessa vida. Para não ter que dar esse tipo de notícia e pai e mãe depois chorar a morte de quem está envolvido com o tráfico de drogas e é executado como esse jovem foi executado. Infelizmente, é esse o caso que a gente tem para mostrar para você no fim de semana. E tem mais, porque olha, uma situação que a gente tem trazido para você é que zona sul e zona norte são duas zonas que têm tido muitas ocorrências policiais e muitos homicídios. A gente vai trazer mais informações da zona norte e outras informações da zona sul da cidade. Como, por exemplo, no fim de semana uma perna humana foi encontrada no início da tarde de sábado. Essa perna estava boiando embaixo da ponte do Educandos, na zona sul de Manaus. O membro foi encontrado por moradores da área e chamaram a polícia. Uma equipe do corpo de bombeiros foi até o local para resgatar a perna e encaminhar o membro para o Instituto Médico Legal. Na última quinta-feira, uma cabeça foi encontrada embaixo da ponte do Maués, já no Morro da Liberdade, mas também na zona sul da capital. E na manhã de sexta, o corpo de um homem sem a cabeça, identificado como Everton Mendes da Silva, de 29 anos. O corpo foi identificado, a cabeça que foi encontrada lá no Morro da Liberdade, no Igarapé do Maués, não foi identificada ainda, não se sabe se a cabeça é do corpo. E aí, depois, a gente encontrou no sábado à tarde essa perna lá embaixo da ponte do Educandos. Então, a polícia civil está investigando, está montando, está praticamente juntando essas partes dos corpos aí tudo para ver se realmente é do mesmo corpo ou se não é do mesmo corpo. Não houve a informação se o corpo que foi encontrado sem a cabeça estava completo, ou seja, estava com os membros superiores e inferiores, com os braços e com as pernas. E a polícia segue essas investigações. Nesse estilo de morte que a gente vê, infelizmente, muito envolvimento com o tráfico de drogas. Quando a gente trouxe, naquela época lá em que estava muito, a gente estava discutindo muito a morte do policial Sérgio Portilho, foram encontrados corpos sem cabeça no Tarumã, na região do Tarumã. Inclusive, um dos suspeitos foi encontrado morto lá na região do Tarumã, sem a cabeça. E quando a gente dá essa notícia de que são corpos encontrados sem a cabeça, esses corpos são encontrados e provavelmente a suspeita é de que tenha sido ali um recado que o tráfico de drogas, as facções criminosas dão aos envolvidos nas facções, aos envolvidos nas organizações criminosas. Por quê? Porque é um tipo de mal comportamento. O traficante desobedeceu as ordens dos superiores lá, o traficante desobedeceu a ordem da chefia, ou fez coisas sem a ordem da chefia e acabou sendo morto. Por quê? Porque suspeitava-se que é o corpo que foi encontrado do suspeito da morte do soldado da polícia militar, Sérgio Portilho, Paulo Sérgio Portilho, e a atuação dos envolvidos do tráfico lá no Buritizal foi sem a ordem superior e por isso foi atrapalhado o tráfico de drogas. Então, essa é a suspeita, a especulação que acontece nos bastidores com relação ao tráfico de drogas. Então, a gente vê esses pedaços de corpos sendo encontrados, corpos sem cabeça, cabeça separada do corpo, e perna aí separada do corpo e provavelmente tem envolvimento com recados, né? Com mortes para poder servir de recado, para poder servir de aviso, mau comportamento de quem é traficante. Enquanto for só eles que estão morrendo, que estão sendo mortos, ótimo. Porque não pode a cidadão morrer. 11h28, aí sim, agora a gente vai trazer a informação já de outro adolescente envolvido, uma adolescente, no caso, envolvida com crime, adolescente de 14 anos, foi apreendida por furtar uma motocicleta. Ela tentou trocar a motocicleta com um terreno, em um terreno, lá na cidade de Deus, na zona norte da capital. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Pois é, Marcia, olha só, uma adolescente de 14 anos foi apreendida na tarde deste domingo pela polícia por furtar uma motocicleta Honda modelo Titã de cor preta e placa JWV4502. A suspeita tentava trocar o veículo com um terreno na comunidade Gustavo Nascimento, na cidade de Deus, zona norte de Manaus. Quando foi surpreendida pela ação policial, ela foi apreendida em flagrante, de acordo com um registro na delegacia especializada em apuração de atos infracionais, o furto da motocicleta aconteceu no dia 13 do mês passado, por volta de 21h30, na rua das Araras, no mesmo bairro onde ela tentou fazer a troca. De acordo com o investigador da polícia civil, Marcia, a menina foi flagrada no momento em que negociava o terreno. Ainda de acordo com a polícia, a motocicleta já estava em processo de desmanche, segundo, que quando foi recuperada, né? A adolescente foi encaminhada aí para a sede da DA e deve cumprir medidas socioeducativas. Bruno Fonseca, para agora. Obrigada, Bruno. E aí tem que ser chamada também a família. A família precisa ser chamada para se discutir o comportamento e a responsabilidade da família no lide diário dessa adolescente. Porque a adolescente está saindo de casa tem 14 anos. Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê um tio responsável? Não interessa quem é que está responsável por ela. O que interessa é que não estão controlando as saídas, as amizades, as ações, as atuações dessa adolescente. E aí a gente vê esses casos aí, como a gente está trazendo aqui, vê um caso em que a adolescente rouba, rouba não, comete um ato infracional equiparado ao roubo de uma moto e vai tentar trocar num terreno. Para que ela queria esse terreno? Cadê a família? O que a família estava fazendo? Onde a família estava? Tudo isso precisa ser discutido e principalmente o Conselho Tutelar tem que chamar a família também à responsabilidade. Porque cada vez mais a gente vê mulher envolvida nos crimes e cada vez mais, infelizmente, adolescentes. É uma tristeza. É uma tristeza a gente vê esses meninos, essas pessoas que deviam estar estudando, que deviam estar num banco de escola sendo tratado dessa forma. Sendo tratado, aliás, não sendo tratado dessa forma, atuando dessa forma na nossa sociedade, cometendo crimes o tempo todo. Então não dá pra gente aceitar isso e simplesmente achar que a responsabilidade é só do adolescente. Não é só dele. Quando um adolescente comete um crime e é lixado pela população, é surrado pela população, ele não começou a cometer esse crime com 17 anos. Ele comete desde os 11, ele comete desde os 12, ele teve uma vida infeliz, uma vida com tristeza, uma vida com mazela. E aí acaba roubando o que a gente vai trazer hoje ainda um adolescente que foi lixado pela população e que fazia assaltos pela cidade. E ele não nasceu com essa idade. Ele foi criança. Foi uma criança. E aí quando foi que ele se tocou da vida e que a vida era essa confusão toda e que ele não tinha que roubar nem nada. Isso tudo vai ser discutido. A gente vai trazer pra você que tem do outro lado. Mas agora a gente vai pro intervalo rapidamente e vai trazer daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Um homem e um bebê de um ano e seis meses foram mortos na frente da casa deles, na zona norte da capital. É, já já, depois do intervalo. É, já, depois do intervalo. A CIDADE NO BRASIL